Vem comigo aqui, vamos falar de economia aqui no BG, a carne é um alimento que para muitos não pode faltar, mas não pode mesmo não, de acordo com uma pesquisa no site Mercado Mineiro, a carne bovina, ela aí, apresentou uma queda na capital mineira, a mesma realidade é vista no leste mineiro, onde os valores também estão mais baratos, vamos lá, o churrasco balança. Ela é um dos principais alimentos no prato do brasileiro, o preço de quase todos os cortes apresenta uma queda gradativa, o Eduardo é dono de um açougue na região central de Valadares, o estoque da câmara fria foi reforçado, principalmente com a carne de boi. Aproveitamos a oportunidade, fizemos uma compra bem significante e temos bastante gado para matar e continuar com os nossos preços abaixo do mercado. Quem está satisfeito com o preço da carne é o Jackson, gerente de um restaurante no centro da cidade. A gente sempre acompanha os preços através dos fornecedores, frigoríficos, então é realmente esses últimos, nesse início de ano que a gente viu a redução na carne de frango. E o boi, a gente também viu a redução aí na carne de boi. Após dois anos de altas consecutivas, o preço do frango também caiu 11% neste ano. A proteína suína também se mantém. Alguns fatores contribuíram para a diminuição dos preços e devem ser analisados. Para a gente entender essa volatilidade no preço da carne, a gente precisa entender que a política de preço é determinada por oferta e demanda. Onde a gente hoje encontra num ciclo de baixa, onde a oferta está sendo muito maior do que a demanda exigida na carne bovina. Então faz com que o preço caia. Segundo o IPCA, que é o índice que mede a inflação, até o fim do ano o preço da carne pode cair mais 10%. Só no primeiro quadrimestre de 2023, o preço do produto bovino, por exemplo, teve uma redução de quase 3%. Em valor percentual é difícil cravar um valor. Mas a estimativa para esse ciclo de baixa aí na pecuária é que ele volte lá no meado do segundo semestre de 2024. Então aí esperamos ainda quedas para a carne bovina. Que cai cada vez mais, né? Ah, todo mundo merece uma carninha. É.